Nós lançamos inúmeras listas aqui no canal, mas mesmo lançando tanta lista ainda tem muito mod insano, cara, que fica de fora. Porque não cabe nas listas que a gente traz. A gente pensou, o que a gente poderia fazer pra poder trazer esses mods? Tá aí, os 15 melhores mods que você não conhecia para o Minecraft. É, se você conhecia alguns, cara, comenta aí embaixo, eu duvido muito. Sem mais delongas, eu sou o Nathan. Eu sou o Zanthi, e vambora que eu tô muito ansioso, Zanthi. Vambora. Então, cara, tamo aqui... Já começou, velho. Calma, deixa o ursão aí pra gente. Amada que é da arma. Esse aqui, velho. Esse aqui é o nosso primeiro mod, o mod Source, um certo, mano, o mod que vai assinar aqui, ó. Várias, várias varinhas aqui, muito loucas, né, mano. Muito maneiro, curti bastante e... Bota louco nisso. E é vassoura de bruxa aqui, ó. Olha aí. Também tem urso aí, ó. Urso Gandalf. Isso aqui é uma homenagem ao Hogwarts Legacy, né? Toma. Mano, mas olha só, velho. Eu curti porque é bem vanilhinho, e olha só, mano, como é que eu sou feitiço, velho. Olha que louco, velho. É tudo bem simplesinho, só que a gente curtiu muito, né, velho. Ó, Frost Wand aqui, ó. Toma. Demon Wild Wand. Ô, louco. Toma. Fire Staff. Pera aí, eu vou testar mais coisa aqui. Rapidinho, rapidinho. Deixa eu ver aqui. Isso foi uma flacha de gelo? Isso foi uma flacha de gelo? Não. Vai, eu tô no solvável já. Nossa senhora, velho. Que isso, ó. A hora que eu sou magro, ele é o máximo, hein, mano. Gostei. Se liga. Ó, e pra você poder usar varinha, cara, você tem que pegar aqui, ó, esse knowledgebook aqui, ó, e upando ali. Porque agora ali, ó, no cantinho vai ter uma barra de mana, tá ligado? Aí você vai upando, pra você poder usar as varinhas mais avançadas, né, que requerem um nível mais alto. Porque aqui, ó, cada varinha vai ter um nível, certo? Tem aqui as mais básicas, Iron Wand, aí tal, e tem as mais avançadas aqui, ó. Starlight Wand. Deixa o urso. Aí eu fui que matei ele. Caraca. Deixa eu ver se ele me ataca. Não, né? Ih, ataca. Pronto, salvei. Ele tá me atacando como urso, não como mago. Às vezes ele não é mago, velho. Ele é só um urso com uma roupinha de mago, mano. Não quer dizer que ele é mago de verdade, velho. Poxa, mas aí eu fui enganado. A vassoura, ó. Spoilers. Spoilers. Mano, esse é o mais que a gente armou, velho. Olha só que maneiras essas armaduras aqui, velho. Olha só, mano. Elas são imersivas. Igual o nome do mod. É, immersive armor, certo, mano? Exatamente. Deixa eu ver se isso aqui, velho. Pô, o que eu mais gostei foi que elas são muito vanilas, cara. Mano, mas olha só, velho. Agora virou um esqueletão, mano. Olha só. Sim, elas são vanilas e ao mesmo tempo elas são perfeitinhas assim. Mano, e o legal, cara, é que cada uma vai ter uma nova habilidade. Por exemplo, essa aqui, ó. Essa aqui é uma armadura heavy. Então, deixa eu pegar aqui, ó. Se eu vestir ela, mano, eu vou ficar lentão, tá ligado? Se liga, ó. Aí, ó. Agora eu tô lento, tá vendo? Eu ganho slowness com ela. Fico bem lentinho aqui. A minha dá resistência a fogo e a magia. Olha aí, rapaz, velho. Ela deve ser armadura de mago. E essa aqui? Essa aqui é steampunk, né, mano? É meio cyberpunk, né? Cara, eu achei ela muito... Ela tá se mexendo pra você? Sim, sim. Ela tem umas manivelas ali, né? Bota esse óculos aí pra eu ver. Mas o que ela faz, velho? Se eu colocar ela? Deixa eu testar aqui. Ah, ali, ó, mano. Caraca. Lá embaixo eu consigo ver a hora e a bússola, velho. Mentira. Sério, mano. Fecha aí. Tu consegue ver lá no cantinho, velho. A bússola é a hora, mano. Olha lá. Tem equipada inteira, eu acho. Caraca, cara. Mésica muito bem com o jogo, velho. Muito bem. Olha lá, é o que eu falei. Elas são muito vanilas. Mas enfim. Só que tu vê, tu olha aqui, ó. Um mod vanila, armadura vanila. Só que, pô, tem coisa se mexendo. Olha lá. É muito bem feito, velho. É vazada. É muito bem feito. Ela sai do corpo, né? Tipo, esse aqui é do guardião da água, né, velho? Aqui, ó. Sai os pedos. Não vem três dezinhos, é. Esse aqui é de slime, velho. Então tem muita coisa aqui pra você poder experimentar, velho. Eu curti muito, tá ligado? Vou jogar esse mod aqui. Eu realmente gostei bastante, velho. E vambora pro próximo. Vambora. Gente. Nossa próxima moda se chama Grappling Hook. Sabe o que ele faz? Sim, eu sei. Eu montei a lista. Só pelo roteiro, só pelo roteiro. Fala que você não sabe. Pergunta. O que ele faz, velho? Ele transforma a gente no Homem-Aranha. Ah, é? É. Aqui, ó. Errou. É assim que se faz. Olha só, velho. Pode pular e você solta anotei, ó. Até não, né? Esse aqui é um... É tipo uma Bat-Guard, né, velho? Mais Batman. Mais o Batman do Homem-Aranha. Exatamente, velho. Olha só esse aqui, mano. Caraca, ele vai longe a beça, é isso? Não, porque esse aqui é o mais... Ai, eu errei. Nossa. É porque esse aqui, velho. Esse aqui é o mais boladão, né? Mas tem várias versões. Tem, por exemplo, a versão mais é... Ah, tem várias versões do Grupo de Carvalho Hook? Tem a versão aqui, que é primitiva. Tá vendo aqui, ó? Que ela não te puxa, velho. É só pra você se pendurar. Aqui é só um ganchinho, tá vendo? Por exemplo, é pra gente descer de lugares, ó. Eu vou tacar aqui. Mas essa aqui puxa é muito sinistra, cara. Aí, tá vendo, ó? É muito Batman. Olha só, velho. Olha aqui a versão que é primitiva aqui, ó. Tá vendo aqui, ó? Tô me balançando, filho, ó. Igual a minha aranha. Não, mas só que ela não, tipo... Não te puxa, né? Você só balança com ela, tá vendo? Aí você pode alcançar lugares mais altos. Ai, errei. Aqui, ó, tem várias versões aqui pra gente poder usar. Tem até a magnética, né? Que ela... Até deu por ferro, tá ligado? Cara, esse mod é um mod que eu tô querendo trazer no canal. Tem mais de cinco meses e a gente não conseguia um contexto pra ele. Finalmente conseguiu. Meu irmão, tu já... Ele é de fato tão bom quanto eu achei que ele fosse. Meu irmão, tu já... Já trouxe esse aqui, ó. Chega aí. Olha lá, cara... Pera aí, pera aí, pera aí, pera aí. Cadê você? Ó, não é possível, pera aí. Olha isso. Desce aqui, pô. Deixa eu... Deixa eu mostrar isso aqui. Chega aí, tem um aqui que você não testou ainda, velho. Chega aqui. Olha só isso aqui, velho. Olha pra mim. Ai. Bati de cara. Não é pra essa situação aqui, não, velho. Esse aqui ele tem dois. Olha aí, esse aí é do Attack on Titan, hein? É, tem dois aqui. Isso que é mais difícil, eu acho, velho. Tem que mirar direitinho pra poder... Ou então não é pra mirar, eu acho. Acho que é pra ir no canto ali, ó. Um vai no canto. Aê! Homem-Aranha, pô. Não dá pra mirar, não. Não, é assim. Tem até mirezinha ali nova ali, pô. É muito difícil, velho. Enfim, tem muita prática. Tá bugado, eu acho. Mas é um mod muito bom, velho. A gente gostou bastante disso aqui, mano. De ficar se pendurando aí é muito prático. E também, cara, se você quiser só usar a versão simples, né? Pra te ajudar aí no Survival, também ajuda bastante, né, velho. Porque você só vai se pendurar aqui, vai ficar se balançando aí. Não vai ser muito apelão, né, velho? Exatamente. Próximo aqui, ó. É um mod de boss, tá vendo aqui? Experiência, que vai aparecer pra atormentar a gente, né, velho? Pô, como é que mata ele, mano? Tá defendendo, cara. Vamos tentar no Survival. Vamos colocar uma armadura boa aí do mod interior e vamos tentar, velho. Eita, botou fogo nele como? Olha, tô acertando. Chega aí. Ai, eita, calibre, velho. Tá morrendo. Olha lá, mano, como é que é bem animado, velho. Eu curti, mano. É simplesinho. Ele não deixa chegar perto, não. Não. Pô, esse bicho é chato, velho. Ele tá fugindo de mim, mano. Deve ter que descer a mão nele? Tentar descer a porrada nele. Fui mal. Eita, ele tá jogando encantamento na gente, olha lá. É, deve ter vontade de quebrar matar ele, velho. Pra que a gente não sabe no momento. Mas, enfim, o mod é bem simples. A gente achou bem legal esse boss aqui, velho. Esse boss aqui eu achei bem divertido. Ele é bem diferente, né, mano? Mas se você quiser um mod de boss aí mais complexo, cara, a gente trouxe aqui. A gente trouxe o Bossominion. É isso o nome do mod, velho? Tá certo isso? Bossominion. Bossominion. Quer dizer de boss e minion, velho. Não quer dizer outra coisa não, tá, rapaziada? É isso aí. Ele vai adicionar aqui vários bosses. Aí, ó. Isso aqui é uma múmia, mano. Eita. Eita. Esse aqui provavelmente é do The End, né, velho? Meu Deus. Que que é isso? Esse aqui é do Nether. Caraca, é uma Netherite ambulante, velho. Olha isso aqui, mano. Eu tô vendo. Que louco, velho. Esse aqui é o quê? Ah, esse aqui é um cultista, mano. Cultista, Gê. Pô, esse cara é péssimo de dar nome, velho. Só dá nome ruim, mano. Olha esse. Ô, louco. Olha isso, velho. Meu Deus. Ih, ó. É um golem da Badlands. Ô, louco. Badlands Colossal. Ih, ele tem cara de vira, já lá. Perinha de village. Ai, que isso, cara? Pô, esse aqui deve ser difícil, mano. De areia aqui. Foi esse cara aqui, ó. Foi esse cara aqui ou foi a múmia. Eu acho que foi a múmia, velho. Ah, a múmia foi você falando de uma múmia, velho? É, ela mesmo. Eu vi o braço dela mexendo. Caraca. Assassina. Assassinato. Olha o Ent aqui, ó. Que você tanto gosta, velho. Cadê? Forest Guardian. Ele é forte. Eita. Olha o que é esse village aqui, mano. Meu Deus, ele virou uma árvore. Ah, não. Acho que ele invocou uma árvore, né? Hellhound? Quem é o Hellhound? Ah, gente, tem aqui o Cão do Inferno, filho, ó. Esse aqui eu achei muito feio, muito feio. Durace, durace. Horrível, horrível. Esse aqui tem que ficar melhor, hein, Ademir? Barulho, barulho. É o barulho ruim. Ó, mas, mano, tem bosses aqui que a gente curtiu bastante, velho. Ai, meu Deus. Enfim, se você quer bosses novos aí, mano, esse aqui é uma boa alternativa, né, mano? Uma boa tá bom nisso. E o próximo é o Sangues, que é baseado em quê, velho? Uma área de sangue, né, mano? Sinistro, cara. Olha só, a gente tem aqui várias armas aqui com diferentes skills, tá ligado? Que funcionam de maneiras diferentes. Esse aqui é uma 12, filho. Tipo Doom, tá ligado, ó? Meu Deus. Esse aqui, cara, é baseado no Dark Sonic, né, cara? Naquele encantamento que você usa sangue, né? Pra dar dano nos inimigos. Só que aqui, velho, por exemplo, ó. Vai depender da arma, né? Porque tem arma aqui que eu vou usar o meu próprio sangue pra poder bater neles. Ó, esse aqui, ó. Eu perco o vidro quando eu bato com esse aqui, entendeu? Bate aqui, não. Meu Deus, uma serra elétrica, velho? Que que é isso? Uma serra elétrica. Tá vendo? Eu perco vida, velho. Aí, ó. Eu uso isso aqui e vou perdendo o meu sangue. Que eu tô usando o meu próprio sangue, mano. Uma serra elétrica que é carregada por sangue, velho. Ai. Tô com o meu coração ainda. É porque ela usa o teu sangue, seu cabeçudo. Mas, ó. O mod só tá com a nariz por causa disso aqui, ó. Chapeuzinho aqui. O doutor Faust. Não, pô. É mentira pra mim. Eu nem sabia que tinha isso, velho. É que o mod, pô, bem Dark Souls. O mod vem Dark Souls, né? Então a gente colocou, né? Peraí, peraí que eu não vi essa elétrica não, velho. Eu quero ver que ela é essa elétrica. Caraca, então é uma arma que atira sangue. Isso é uma 12, filho. Não, ela atira maldição de sangue, mano. É pior ainda. Cadê a motosserra? Aqui, a motosserra aqui, ó. Ô, louco, mano. Tom. É isso aí, com o box próximo. Mano, olha isso aqui, velho. Que moda isso aqui, mano? Isso aí, cara. É o Epic Paladin. Caraca, velho. Paladina. Paladina. Que adiciona aí armaduras 3D fantásticas pro nosso jogo, né? Parece anime, cara. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis. É mesmo. Essa aqui, por isso que você tá usando, cara, me lembra muito Cavaleiros do Diaco. Mano, tá muito bom isso aqui. Essa e essa aqui. Essa primeira aqui lembra bastante também. Ó, se liga. Sim, quer dizer, isso aqui não é vanilla, né, cara? Só que pra quem gosta aí, é muito incrível, cara. Eu achei muito bom. Você tem que minerar, né, velho? Vou adicionar aqui, ó, novos minérios. Tá vendo aqui, ó, vários novos minérios. Pra gente poder fazer nossas armaduras aqui diferenciadas, né? Também tem aqui, ó, várias ferramentas aqui, ó. E tem até de cópia. Cobre, Arclight, Sword. Tem também Jade, Moonlight, Bloodstone, o louco, Bloodstone. Esse aqui deve ser, né? E Dragon's Paladin, esse aqui que é a tua? Deixa eu colocar ela também. A minha é de... Ó, que dinheiro, velho. Ó, é de dragão. É, mas eu que pede de dragão? Não sei, velho. Tem espada aqui, ó. Ou de dragão. Olha a espada aqui, que mãe, né, irmão? A espada também, eu curti muito. Tem também mais uma coisa aqui. Eita, Angle Slayer. Ah, Angel... Não, a espada... Angel Sword, né, Angel Slayer. Será que ele morre? Isso aqui. Esse aqui é o bode do jogo, tá ligado? Ih, ó, que eu sei que eu não vou. Que eu sei que eu não consigo voar, por quê? A minha lança, filho. O que será que ele faz comigo no survival? Chega aí, ah... Vem. Ele não partiu pra pau, não, filho. Ele vai embora. Acho que ele é amiguinho. Louvável. A gente curtiu muito essas maturas aqui, velho. Muito legais, muito bem feitas. É isso aí. E o próximo é o Abandoned Villagers, que vai fazer, cara, as vilas do jogo que são abandonadas, cara, tendo uma povoação de monstro, velho. Tá vendo aqui, ó? Tá de dia. E aqui tá cheio de creeper, cara. Cheio de aranha, tá vendo, ó? Que agora a vila tá povoada com o monstro, velho. E se for de noite, lógico, né? Vai spawnar o esqueleto, o zumbi, vai nascer tudo aqui, velho. Aqui vai ser o lar deles, entendeu? É basicamente isso, cara. Como essa vila aqui, ela é bem vazinha, né, velho? Ela vai ser em nada, geralmente. Agora vai ter um desafio pra gente poder enfrentar aqui, né? Fica mais desafiador. Ah, mostra o lástico. É, agora tá mais complicado a gente explorar elas. Acho que a gente fez alguma besteira aqui, hein, velho? O que que é isso? Meu Deus, gente. Deu ruim aqui. Eita, cheio de... Meu Deus, olha aqui. Ai. Ai, ai, ai. Tá, que mal é isso aqui, cara? Cara, isso aqui é o Horror Elements. Tem aqui adicionado... Ai, meu Deus. Meu Deus do céu, velho. Ele adiciona decorações de terror. E eu já tô me cagando já com essa decoração aqui, cara. Não quero mais estar aqui. Não recomendo, não julgaria. Tchau, sai fora. Não gosto de poder de terror. Olha lá. Mas então... Então, pera aí. Parece que eu tô trabalhando, tô... Mostrando pros meus amigos que é que manda aqui. Virou viking, virou nórdico. Virou, virou. Ai, que é. Sei que esses mod de Sonic são várias decorações aqui pra você fazer o seu mapa de terror aí, né, mano? O foco é fazer o mapa de terror, não é o mod, né, cara? O mod não adiciona muita coisa no mundo. Legal pra você colocar assim pra fazer um mapa assustador de terror pra... É, o ideal dessa aqui é pra somar com outros mods aí de decoração pra poder fazer um bom, né? É, exatamente. Um bom trabalho, um bom negócio, um bom mapa de terror servidor que seja o que você tá falando aí. Ou, de repente, até por um tema de vídeo, como é o nosso caso de youtubers. Mas já tá valendo muito a pena. É uma coisa bem bizarra, né, velho? É, e abcina três abinhas só do mod. Pô, tem um cara sem cabeça aqui, mano. É, que bagulho. Tem uma aba só de sangue, velho. Olha aqui, ó. Olha lá. Tem até sangue verde, mano. Cadê? É. Tá maluco. É, é demais. É, é isso aí, mano. Vambora. Mano, tem alguma coisa diferente aí no nosso mundo, não tem, não? Eu também acho, velho. Esse aqui é um mod terra, mano. Mod nuvem de biomas. Tá em beta. Não lançou ainda, mas, pô, cara, já tá muito bom, mano. Olha aqui, ó. Pô, pera aí. Foca ali na esquerda ali. Olha só das trevas aqui, mano. Olha. Esse valezinho. Cadê o valezinho? É aí onde você tava. Olha só, velho. Aqui tá uma loot cave aqui, mano. Mesculou com loot cave? Mesculou, velho. Aqui, ó. Não, acho que... Seguiu uma jungle, na verdade, eu acho, mas não é uma loot cave. Pô, mas olha essas árvores aqui, velho. Olha aqui, mano. O legal, né, que como o Bime Bundle não adiciona nenhum bloco, mano. Isso aqui é tudo bloco do jogo, tá ligado? Opa. Ele não muda blocos nenhum. Olha só que bonito. Será que ele veio pra substituir o Bime Bundle? Não, acho que não. Porque ele é bem mais vanilo. Ele tem poucos biomas. Tem, acho que, 30, 40. Por enquanto. É, né, porque ele tá em beta, né, por enquanto. Mas, pô, eu gostei bastante, cara. Olha isso aqui. É bem diversificado, mano. Achei muito bom, tá, mano? Achei muito bom. Não conhecia. Não sei se alguns de vocês já conheciam, mas eu não conhecia, velho. E isso aí, mano. Aqui, ó. Esse aqui é do mod que a gente já mostrou, velho. Ou seja, ele roda com mods também, né? Esse aqui é um ponto essencial. É um ponto essencial, velho. Essencial pro nosso canal, velho. Olha aqui isso aqui, mano. Paisagem aqui, mano. Nossa, olha aí. Espera aí, espera aí, espera aí. Olha, olha, olha. Olha, olha, tira um print aí. F1. F1zinho. F1. Boa. Vambora. É muito bom, velho. E o próximo, cara, eu acho que você vai amar, velho. Mas, se liga, eu vou começar aqui pelo básico, né, mano? Porque a gente tem uma forneice, tá vendo? Ó, tá vendo como é que é por dentro, ó? Não, calma, velho. Aí, ó. Tá vendo, ó? Olha lá a carnezinha ali dentro, ó. Agora eu vi vantagem, pô. Também vai mudar a poção, velho. Olha só. Mas, cara, tem uma coisa que você vai amar, mano. Tá preparado? Não. Ah, meu Deus. Olha isso, velho. Eu não acredito, não, não, eu não acredito nisso. Não, pera aí. Tá vendo que incrível, velho? Olha que incrível, mano. Não, não. Tchau, troca esse D, ó. Cara. Aí, ó. Viu? Cara. É um vinil, mano. O mod só tem três coisas, cara, mas é perfeito, mano. Olha que beleza, velho. Eu tô chorando de verdade, cara. Olha isso. Muito bom, né, velho? Cara, isso é muito bom, velho. Isso é genial, cara. Evolução de mods de Minecraft, isso aqui, cara. Pior que, pô, mano, isso aqui é tão simples, cara, que podia muito bem ter no jogo, né, mano? Tão de boa, né, cara? Nada demais, né, mano? Pois é? Olha lá. Bora pro próximo, então, mano. Isso aqui já valeu o vídeo inteiro, né, mano? Só de CDC aqui. Depois disso aí eu já não vou conseguir falar mais nada. O nome do mod é Visuals Overhaul, tá? Esqueci porque, né, isso aqui ele quebra todas as expectativas, né, mano? Muito bom isso aqui. Vambora. Tá, esse aqui é o Usualist Reptile, certo? Vai adicionar esse dragãozinho aqui muito legal, velho, que eu só coloquei aqui pra colocar na thumb, mas é muito legal, velho. Como é que a gente sobe nele? Tem como montar nele. Dá pra gente domar esse triaco, cara. Como é que faz isso? Dá frango pra ele. Frango cru. Domei. Agora bota a cela nele. Normalzinha do jogo? Ah, assim que eu gosto, velho. Mota a cela vanila. Aê! Ó! Que isso, velho! Ó! Vambora! Vambora! Ah, mano. Um abraço. Sabe por que eu coloquei isso aqui, velho? É que é um maior tempão que a gente não vê um mod bom de dragão, né, velho. Tem muito tempo. Ia sentir falta, cara. A gente precisa de mod de dragão que é nessa versão mais nova, Zé. Não tem nenhum, né, mano? Tá muito bem feito, né, cara? Tá muito bem animado. E tem uma câmera diferente, tá? Quando você sobe nele, parece que tá com o maior editor de person. Sério? Deixa eu tentar. Sobe aí, sobe aí. Eita! Ih, vai ter briga. Treta, treta. Eita! Bugou. Não, não, pra mim. Vou durar. Ah, mas derrubou, né? Valeu, Gakulib. Tinha que ser, olha lá. Valeu, Gakulib. Aí voltou. Acho que não pode colocar dois juntos, velho. O Gakulib morre. Ô, louco, cara. Olha como ele fica, velho. Pô, eu curti bastante, cara. Muito bem feito, meu amor. Muito bem feito. Muito bom. Surpreendeu. Ele tá morrendo. Tá morrendo? Vamos acabar com a miséria dele. Ah, aqui, ó. O que tem aqui também, ó? Ah, mod de mochila, né? Nossos amados mod de mochila, né, mano? Esse aqui é o Pack It Up, certo? Só que esse aqui, velho, esse aqui é muito diferenciado, mano. Muito diferenciado, porque, ó, ele tem aqui, ó, tipo diferente de backpacks. Por exemplo, aqui, ó. A gente tem algumas que só pode pegar planta. Outras só vão carregar minérios. Outras só vão carregar blocos. E, cara, essa aqui que carrega bloco é insana, velho. Porque, olha só. Ela vai aguentar, cara, quatro packs de 265 blocos e um slot, mano. Que? Olha isso aí. Abre isso aí pra tu ver, velho. Ela tá tão mal pra mim. Não, velho. Tá no vídeo aqui, 265. Ah, tá. Não tô mentindo. Tá aqui no vídeo. Aqui, ó, velho. Você pode carregar quatro packs e um slot só, velho. Isso aqui é muito sinistro. E pra começar, ó, você precisa de uma pack bench, de uma pack frame, de uma backpack bag. Junto aqui. Pronto. Fez a backpack. Aí você pode ir o pano. O bolsinho, ó. Tá vendo? Igual o mod Iron Chess. Muito legal, velho. Ó, agora a gente tem o Unerable World. Ou seja, a gente pode comer o mundo, velho. Se liga aqui. Come terra aí, ó. Pra tu ver o que acontece com você. Dá pra cima e cair pra tu ver o que aconteceu com você, mano. Tu virou terra, velho. Mas tem a coisa aqui que eu não consigo comer, velho. Acho que são só alguns. E agora? Como é que eu volto ao normal? Tem que morrer, velho. Conseguiu? Conseguiu. Virou homem de madeira. Virou homem de toco. E sabe o que acontece, cara? Ei, caraca, você tirou a minha casca, velho. E agora, mano, tem um porém. Olha só. Esse aqui te dá skills, tá ligado? Você pode, ó, tancar mais dano caindo do alto. Porém, velho, você pega fogo mais rápido, entendeu? Ou seja... Tem vantagem e desvantagem, né? É, um mod de 10 kills, velho. Mas, por enquanto, tem pouca coisa, né? O mod de ele é novo, né? Como sempre, o mod novo tem pouca coisa. Mas, cara, eu achei legal você poder comer terra, mano. Lembra da minha infância. Poxa, achei muito louco. O quê? É. Vamos embora pro nosso último mod, então. E por último, temos Structury. Mods de torres. Novas torres aí pro jogo. Bem vanilhinho, normal. Mas é só pra acabar, gente, velho. É só pra ter 15 mods aí que você não conhece. Exatamente. Structury Towers aí pra finalizar. Adicionando aí, se eu não me engano, acho que 5 torres novas pro nosso jogo. Muito bonitinhas. Acho que é mais, hein? Compatíveis com o Wastestone. Importante falar isso. Pô, louco, sério? Ah, tu deve ficar muito bom com o Wastestone, tá, mano? Aham. Pô, aqui tem mais que 5, velho. Aqui parece que tem umas 15, 20, mano. Só variações, né? Mas se contar as variações, deve ter mais de 20. Pô, velho. Isso aqui fica bom com o Wastestone, tá? Você imagina, mano. Subir aqui, tem o Wastestone aqui em cima. Pô, isso é muito maneiro. Fica bom, fica bom. A gente já mostrou um mod que faz isso, né? Que adiciona Wastestone pra torrezinhas. Ah, é uma torre igual, só que de Pylod, né, velho? Só que, né? Tranquilão. Enfim, velho. Isso é uma coisa só até que pra dar 15 mesmo, porque a gente não gosta de falar mentira. São 15 mods aí que a gente colocou. Incríveis que vocês não conheciam, né, mano? Opa. Ah, esse aqui tu gostou, fala. Parece até Lego esse aqui, ó. Medieval, filho. É isso aí, mano. Vambora. Vambora. Vambora.